Teve início hoje no Amazonas a vacinação com o lote de 132.500 doses da vacina de Oxford. Também hoje entraram em vigor as novas regras de segurança sanitária para tentar frear o avanço da contaminação pela Covid no estado. Uma segunda-feira silenciosa, avenidas desertas, comércio fechado. Quem mora no Amazonas só pode sair de casa em situações de extrema necessidade para buscar atendimento médico, comprar remédio ou comida. É importante porque do jeito que está só vai piorar. Atividades não essenciais só podem funcionar no esquema de delivery. Nos supermercados é permitida a entrada de apenas uma pessoa por família. Luziette cuida de uma idosa e precisou sair com urgência para fazer compras. Eu vim fazer compras para uma senhora idosa que eu cuido dela todo sábado e ela fica trancada o tempo todo. Para evitar aglomeração nos terminais, a Prefeitura de Manaus determinou que toda a frota de ônibus esteja nas ruas. A Polícia Civil, a Militar, o Corpo de Bombeiros e agentes de trânsito percorrem os bairros para garantir o toque de recolher. A movimentação hoje é muito grande. Isso aí realmente traz preocupação porque o objetivo desse decreto, desse ato que está sendo criado é que as pessoas fiquem em casa para que possam desobstruir os hospitais. Vai ser assim pelos próximos sete dias. Uma tentativa para diminuir o número de novos casos e principalmente as mortes por Covid-19 no Estado. Rigor também para quem furou a fila de prioridades na primeira fase da vacinação contra o novo coronavírus. A Justiça Federal determinou que essas pessoas apontadas na lista oficial divulgada pela Prefeitura estão proibidas de tomar a segunda dose até que chegue a vez delas conforme os critérios do Ministério da Saúde. Quem descumprir a ordem poderá ser preso pela Polícia Federal. Entre os proibidos de se vacinar está a secretária municipal de saúde, Shadia Fraschi. Ela terá que explicar à Justiça por que se imunizou antes de quem trabalha nos prontos-socorros, que seguem lotados. O governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que exonerou o motorista dele, que também furou a fila e tomou a vacina. Já o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito para apurar a conduta do ministro Pazuello no colapso da saúde no Amazonas. Pazuello visitou hospitais de Manaus nesta segunda-feira.